Jean-Claude Juncker sentiu-se bastante bobo na reunião do Conselho Europeu. Brincando desajeitadamente com os cabelos loiros de uma mulher. Jogando papéis no chão. Bloqueando até mesmo uma câmera com a mão. Tudo está em um dia de trabalho, aparentemente. O homem de 64 anos parecia bastante animado quando cumprimentou uma mulher em particular. Franzindo o cabelo, arruinando o cabelo e completando o movimento. Dando-lhe um beijo na bochecha. Mas então as coisas ficaram mais estranhas. Juncker jogou intencionalmente papéis do seu pódio para o chão. Enquanto ele estava no palco com o presidente do Conselho da União Europeia. Donald Tusk e outros. E então levantou a mão para bloquear uma câmera ao passar. Juncker é, sem dúvida, o protagonista da mídia na última rodada de reuniões da União Europeia. Um vídeo separado feito na sexta-feira levou a internet a especular sobre o que li a primeira ministra britânica. Tereza May. Estavam dizendo. Eu sou um profissional leitor de lábios e diz-a muito cedo para uma rodada de Jager Bombs. Jean-Claude. E então ele diz FPSH SPGH. Escreveu o usuário do Twitter Oli7U. Seguindo a linha de pensamento. Talvez Juncker também tivesse levantado a mão antes. Com o copo daquela famosa cerveja belga. Antes de decidir de alguma forma que era ótimo jogar o...